Fala, como que isso não pega a F? De 쓰iyoruz. Essa ação de de sumsa- precautora veio nesse sistema de instalação. Dilma em 2 de square, então faltava em um... Ação deökankita em 2 de 1 de per500 definitely! Isso! Derinktering a força né?! Você conseguiu conseguir morrer.... Não esteja o problema na submissão! Oh, cara, eu cheguei. Eee, eu vou morrer. 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 Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eee, eu vou morrer. Eee, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eee, 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 eu vou morrer. E, eu vou morrer. E, eu vou morrer. Eee, eu vou morrer. E, eu vou morrer. E, eu vou morrer. E, eu vou morrer. E, eu vou morrer. Um cara aqui na frente O que é isso? Não gastei essas fendas ainda não. Deixa pra te derrotacionar depois. Foi mais rejeitado. Vamos lá. Tem mais alguém por aqui. Pô, você vai roubar mesmo uma SMG, cara, eu matei o peito, devolvei. Mas eu vi primeiro, eu vi primeiro, eu falei, olha o corvo ali. Você não falou nada não. Eu falei sim. Não falou não. Falei? Não falou não. Falei. A advertiu que as XP eu refei, mas não conseguia detente com a raça. Os Spectratos jogavam um estactive no fono. Aparenta... eventos cuisva que eu disse. Esses estão no fabel, eu acho. 20 minutos eu falei isso não vim do sé agora. 40 minutos irei mais de 30 mintsp. Precima muito. 40 minutos. E aí O que é isso? o cara não caiu velho é um monte de deus velho é retardado no meio da morte o do hs no cara diz na época do mais dois tiros de 30 de dano e o cara não morre legal essa mecânica em épica porra muito divertido acima da torre lá em cima 4 neve campeonato pelo amor de deus noventa-1 para ficar esperto só lá no esclavo ignora os caras vão ter que descer de lá mais noventa e um e aí 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 que é que o amassino vai sair daí velho e aí e aí e aí e aí Não é a última equipe, não. Vou roubar mais um. Você vai derrubar, você vai derrubar.